Nesses instantes iniciais a gente pode fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes, sem pressa a gente inspira e bem devagar a gente exala. Obrigado. A cada exalação procure soltar um pouco mais o seu corpo. Procure localizar quaisquer regiões do seu corpo que você possa estar sustentando alguma tensão. Para algumas pessoas essa região vai ser o alto dos ombros. Outras pessoas podem tensionar o próprio rosto, o alto das costas, os braços. Independente de onde seja, procure que a cada exalação você relaxe um pouco mais, sentindo que essas tensões são liberadas. Procure reconhecer uma sensação de leveza que surge de aos poucos nos irmos repostar. Procure posando no nosso estado natural, com o nosso corpo. Tchau. 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 que começa a ocorrer em você mesmo. Aos poucos nós vamos reduzindo a necessidade de fazer qualquer movimento, de sustentar qualquer coisa. Justamente por isso, aos poucos vamos nos sentindo mais equilibrados, mais abertos. Lentamente, nós podemos começar a abrir os olhos, sem pressa. E permitimos que o nosso olhar apenas descanse no espaço à nossa frente. O olhar apenas repousa, sem focar especificamente em ponto algum. Então, simplesmente damos continuidade a essa dimensão de relaxamento, de repousar no estado natural, agora também com os olhos abertos. Amém. 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 Agora nós contemplamos um pouco o ritmo natural da nossa respiração. Sem fazer qualquer alteração, sem desejar que ela seja mais curta, mais longa, mais rápida, ou mais devagar, nós apenas permitimos que a nossa respiração flua no ritmo natural. sem esforço. Sem esforço. O nosso desafio é nos colocá-los numa posição despertador, como alguém que senta na plateia, apenas para contemplar o ritmo natural da própria respiração. temos uma vez que estamos deixando theo dira ontem e pontos constantes. porque elas seheimanossниц. Obrigado. Nesse ponto nós começamos a reconhecer uma dimensão de estabilidade também pela nossa condição natural. Obrigado. Obrigado. Isso significa que nós não precisamos fazer qualquer coisa com o que quer que surja. É bem provável que você nem se recorde quais eram os pensamentos, aparências ou preocupações que passavam pela sua mente no início dessa prática. Sem que você necessariamente tenha feito qualquer coisa, isso simplesmente desapareceu. Do mesmo modo, as aparências, lembranças, imagens que agora surgem, elas naturalmente se dissolvem. Essa não é uma prática em que nós treinamos estabilidade de modo intensivo. É uma prática de se perder e retornar, tantas vezes quanto for necessário. Não é necessário nenhum julgamento, nenhuma crítica, nada. Nós simplesmente soltamos e retornamos à condição natural, tantas vezes quanto for necessário. E assim ficou pronto. Então, você pode ter que ver com o que quer que você tenha visto. E assim ficou pronto. 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 Tchau. 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 Tchau.